Gente, estava jogando Super Mario Galaxy 2, decidi parar e começar Tales of Vespera, edição definitiva em português. Eu estou registrando isso porque eu sempre gosto de registrar nessas datas especiais da minha vida, o que eu andei fazendo nesse tempo, no futuro, quando eu olhar para trás, olha, naquele aniversário eu joguei tal jogo, esse é um propósito desse vídeo, e atualizar o segundo jogo que eu estou jogando agora, no meu aniversário de 32 anos, para que no futuro eu possa relembrar. Fiquem aí com o trecho de Tales of Vespera, edição definitiva em português. Associação do Vespera, edição definitiva em português. Vamos lá! Vamos lá!